E o presidente Jair Bolsonaro esteve na Guiana, onde se reuniu em Georgetown com o presidente Mohamed Ali. Entre os assuntos do encontro está a cooperação dos setores comercial de segurança e petrolífero. Ao chegar a Georgetown, capital da Guiana, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e a execução do hino nacional brasileiro. Os chefes dos dois países, acompanhados de representantes de governo, discutiram temas prioritários da agenda bilateral, como comércio, investimentos, infraestrutura, energia, segurança e defesa. Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e do Brasil assinaram dois acordos de cooperação na área jurídica para ajudar no enfrentamento a crimes como tráfico de drogas e mineração ilegal. Segundo o presidente da Guiana, em breve será criado um grupo de trabalho com investidores e representantes de governo dos dois países para definir um cronograma de trabalho. E avançar na integração de projetos de infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reunião foi bastante produtiva e que logo novos acordos e soluções devem surgir entre os dois países. Foi uma reunião bastante produtiva, o meu estilo com o presidente da Guiana são muitos parecidos. Nós queremos a objetividade, criar logo grupos de trabalho e as soluções começarem a aparecer. Também ressaltou a possibilidade de a Petrobras cooperar na exploração de óleo e gás na Guiana. Na questão de óleo e gás temos uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna uma realidade para cooperar com a Guiana. Nos últimos anos, a economia da Guiana cresceu com a descoberta de poços de petróleo. O produto interno bruto do país subiu 43,5% em 2020. Esse cenário já ampliou as relações entre os dois países. O intercâmbio comercial entre Brasil e Guiana mais do que dobrou nos últimos dois anos, passando de 58 milhões de dólares em 2020 para 118 milhões em 2021.